Ooooooo! Tá gravando, guys! Uuuuh! Gente, é o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Caraca, Corujinha, quanto tempo você não grava um vídeo, não é mesmo? Nossa, meu caro amigo, é mesmo? Eu tô de volta. Não, não tô de volta. Calma aí, eu quero com mais calma, menos afobação! Uuuuh! É o seguinte, esse vídeo aqui, eu quero classificar ele como um recomeço. Como assim, Corujinha? Tá fazendo um recomeço? É, como que é o começo, cara? Tipo assim, vamos pensar que o meu canal seja uma Netflix. Que explicação é uma merda. Vamos explicar que o meu canal seja uma Netflix, vamos fazer de conta, tá? E aí, essa temporada foi uma merda. Não tem aquela temporada daquela série que a gente gosta muito e fala Caraca, essa série é incrível, essa série é magnífica e ela é genial. E aí a gente fala, man, que merda que o diretor fez que ficou uma bosta essa temporada. Então, essa temporada passada do meu canal tá uma merda. Vai falar que não. Eu que sou o dono, eu falo que tá uma merda. Eu não tava postando vídeo direito, a série não tava parando. O Corujinha era responsável e incapacitado. Eu tava ruim, galera. Eu tava muito ruim. Eu vou explicar pra vocês por quê. Eu tava ruim. Olha só, a gente tem a primeira lição de moral que eu mesmo fiz pra mim. Nunca prometa nada se você não tem certeza. Eu prometia muita coisa se eu não tinha certeza, cara. É tipo assim, eu falava todo dia pra vocês. Galera, dois vídeos por dia, ok? Não postava dois dias por dia. Por quê? Pera, buguei. E aí eu não postava dois vídeos por dia. Por quê? Porque eu era irresponsável. Não que eu era irresponsável. Eu acho que eu não tava maturos... Mat... Eu era irresponsável e, tipo... É... E isso acabou me acusando ansiedade porque eu não conseguia fazer minhas coisas direito. E... Então tá. Vamos lá. Eu quero começar a explicar pra você não começar a embananar aqui porque é uma coisa que eu faço muito. A minha dicção é uma merda. Mas vamos lá. É... Primeira coisa. Tá. Não tô postando vídeo direito. Segunda. Não tô postando vídeo direito. Terceira. Então... Por que isso tá acontecendo, galera? Primeira coisa é... Eu não tô bem psicologicamente, tá? É... Eu tô meio que... Ansioso. Meio não. Tô totalmente ansioso. Eu tô... Numa época que eu acho que a pior época da minha vida é essa agora, mano. Eu não tô... Eu não tô brincando. É tipo assim... É com certeza a pior época da minha vida é agora. E eu tô indo mal, o canal vai tá muito mal. Então... Reflexe, sabe? Porque o canal é a minha vida, entendeu? Então... Não tem como. Vamos dizer assim... O ambiente onde eu estou vivendo... É... É um ambiente problemático. É um ambiente... É... Imaturo. E é um ambiente que tem... Cara... Esse lugar onde eu vivo é um imã de problema. Cês não tão entendendo. Só tem problema na minha vida. Esses últimos dias aí só tá causando problema. Eu não tô tentando me vitimizar, tá? Todo mundo tem problema. E tem gente que tem muito mais problema que eu. Mas... No caso... É... Eu realmente não tô conseguindo conviver com esses problemas, cara. E tipo assim... É... O ambiente onde eu estou vivendo tá me causando isso. Me deixando ruim. E assim... Vai deixar o canal ruim. Entendeu? E é por isso que eu tô esses dias... Falhando demais com vocês. Tá bom. O que eu queria fazer é o seguinte. Eu queria fazer um vídeo muito legal. Muito importante. E que seria um vídeo que marcasse. Como que eu vou fazer isso? Um vídeo de recomeço. Como se fosse o primeiro vídeo da minha vida. Pra mim falar... Caraca. Ó, zero. Tá vendo essa temporada atrás aí do meu canal? Esses tempos atrás aí? Não existe. Eu tô recomeçando agora. Eu quero que vocês entendam muito bem isso, tá? É... Como que eu vou fazer? E eu pensei muito. Eu... Por isso que eu tô com essa cara de defunto. Eu já tinha. Mas agora eu tô um pouco mais. E aí... É... Eu tava dormindo. Pensei muito. Conversei muito. E aí eu decidi realmente regravar. Eu já tinha gravado um vídeo desse. Só que eu regravei. Porque o outro tava uma merda. E agora... Ok. E... Como que eu vou fazer? Eu vou contar a história. Desde o início desse canal. Porque eu já tive outros vários canais no YouTube. Que não deram certo. Só esse aqui que deu. Desde o início, tá? Até esse vídeo aqui do recomeço. Vai ser muito legal. Eu não vou mostrar todos os vídeos dos canais. Vou contar histórias. E eu vou contar todas as histórias. Já batando a cabeça. Eu já sei que... Em quem você tá pensando agora? Quem é mais antigo no canal deve tá pensando no DC. Eu vou falar sobre DC também, tá? Calma aí, meu filho. Calma. Que a gente vai chegar lá. Pera aí. É... O primeiro vídeo. O primeiro vídeo do canal. Onde que iniciou foi... Não sei se eu vou mostrar pra vocês. Tá muito vergonhoso. Tá bom. Vou mostrar. Esse aqui, ó. Apresentando Coruja. Tava me apresentando. Deu pra entender, né? Eu e o DC. A gente tinha gravado dois. Que era apresentando Coruja e apresentando DC. Foi mais ou menos esse o início. Só que deixa eu contar uma história legal. Que ninguém sabe. Só meus amigos mesmo. Esse canal aqui... É... Antes dele se tornar caipiras. Ele... Não. Pera aí. Eu expliquei tudo errado. Vamos começar. Olha só aqui, ó. Esse aqui foi o meu primeiro vídeo. O... Me apresentando... Coruja. Tinha um me apresentando DC. Só que o DC deletou. Porque ele ficou com vergonha. A gente zoou ele. Tadinho. Não. Eu já tentei encontrar. Não tem realmente, tá? E olha só. É... A gente não tinha postado nesse canal. Se eu não me engano. Esse canal aqui que tá agora. Ele era o canal Coruja. Eu já tinha um canal antes. Que chamava Coruja. Que é esse canal aqui. E aí a gente criou um chamado Caipiras. E aí... A gente... Esse me apresentando. Tava nesse canal Caipiras. E aí eu falei. Não, não, o DC. Vamos aproveitar que eu já tô com o canal pronto aqui. E vamos jogar esse vídeo lá. E a gente... Muda o nome do meu canal. Pra colocar Caipiras. E aí, beleza. O DC falou. Cara, você tem certeza absoluta que você quer isso? Eu falei. Caraca, eu tenho certeza absoluta. Coruja sendo Coruja, né? Aí... A gente mudou. Eu mudei o nome do meu canal. Que tava Coruja. Pra Caipiras. E aí virou Caipiras. Que... Cara... Foi a melhor decisão da minha vida. Porque foi a melhor época da minha vida. Sem brincadeira. Era incrível. Era maravilhoso. Foi aí que deu certo. Porque eu e o DC, mano... A gente era uma dupla incrível. Acho que não tinha nada parecido no YouTube. Sem brincadeira. Eu não sei. É porque a gente era muito amigo, mano. A gente... A gente era muito próximo. Então, dava muito certo. E aí... A primeira série do canal foi essa aqui, ó. Iniciando uma jornada. Que mano do céu. Aí. Olha o DC. Olha o DC aqui, galera. Vocês estão com saudade do DC? Olha o DC. A skin nem era de Caipira na época. Essa aqui foi a nossa primeira skin no canal. Era um... Um drogado. E o outro era um... Drogado. E aí... Olha só. É... A gente vestia... Ele vestia esse moletom que parecia mais o... Omp do casal de... Do Coisa de Nerd. Casal. Vocês nem devem conhecer. Vocês são tudo novinho, né? Nem devem conhecer. Aí... É... E eu tinha uma skin ridícula, mano. Cadê? Quando eu mostro minha skin. Cadê? 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 Minha skin, minha skin, minha skin, minha skin. Não mostro minha skin? Ah, dane-se. A minha skin. Depois vocês tentam achar a minha skin. Mas é. Essa aqui foi a nossa primeira série. Que era uma série de Pokémon. A gente começou com Pokémon. Quem diria, né? Hoje eu nem gravo Pokémon direito. Hoje eu nem gravo, na verdade. É... E aí? Olha só. Nossa! Eu vou contar uma história muito legal. Que vocês vão achar muito da hora. No YouTube. Quando a gente entrou no YouTube. A gente conheceu uma pessoa chamada Capitão Turbo. Provavelmente quem já é mais ligado na nossa situação de internet. Vai conhecer o Capitão Turbo. O Capitão Turbo. Ele é... É considerado o melhor Thumb Maker do Brasil hoje, mano. E tá vendo essa Thumb aqui de Pokémon Trainer? Que se chama Batalha Pelas Insígnias? Foi o Turbo que fazia nossas Thumbnails. Na verdade, todas essas Thumbnails que estão aqui... Cadê? Volta, volta, volta. Deixa eu voltar lá no tempo. Voltar lá no tempo, galera. Calma aí. Aqui. Essas Thumbnails, essas primeiras Thumbnails aqui. Tudo que tá na tela e agora de Thumbnails. Era tudo Turbo que fazia, velho. Dá pra acreditar? E hoje ele é o melhor Thumb Maker do Brasil. Assim como eu e o DC, a gente realizou nosso sonho, cara. Os três amigos realizaram sonhos juntos, mano. Mas eu vou contar como que eu e o DC chegou ali. Olha só. Eu e o DC, como a gente tava junto com o Capitão. E o Capitão já tava começando nesse negócio de Thumb. O Capitão, na época, ele não era tão conhecido que nem hoje. Depois, ele começou a ficar famosinho, mano. Começou a ficar famosinho. Porque os youtubers, eu queria a Thumb dele. Porque a Thumb dele era muito bonita. E aí o pessoal foi chegando nele, foi chegando nele, foi chegando nele. E até que eu lembro que ele trabalhava como Thumb Maker pro João. Eu nem expliquei o que era Thumbnail, né? Ah, vocês sabem o que é Thumbnail. Essa fotinha que tem no vídeo. E aí ele trabalhava pro João. O João lá, dos meninos da Brackman lá. E ele mostrou o nosso canal pro João. E o João gostou muito do nosso canal. E aí a gente começou a gravar com o João. Foi muito legal. O João ensinou muita coisa pra gente. Na época a gente tava gravando com o Loki também, tá? Eu já pulei essa parte do Loki porque ninguém liga pro Loki. Mas, é... Aí a gente começou a gravar com o João. O João ensinou muita coisa. O Loki ensinou muita coisa. Por isso que a gente é isso que... Eu buguei. E é por isso que a gente é o que é hoje. Entendeu? E... Caraca, foi uma época muito louca. Porque depois de a gente ter conhecido o João, os meninos da Brackman começaram a querer gravar com a gente também. Que, caraca, era surreal pra gente. Porque a gente assistia eles, mano. E... A gente começou a gravar com o Edu. Começou a gravar com o Afrin. Foi a melhor época da nossa vida aqui, ó. Com o Edu, Afrin. Cadê o Afrin? Ah, não tô achando o Afrin aqui não. Vocês acham o Afrin. Ih, vocês procuram lá nos vídeos antigos. Mas deve ter vídeo com os meninos ali. Algum vídeo deve ter. É... E foi aí que a gente começou a subir. Porque a gente gravou com os meninos. É óbvio que... Pô... Não tem como. É... Acaba sempre divulgando. E aí o pessoal começou a gostar muito da gente. Porque era um canal em dupla, cara. E tinha pouco canal em dupla. Ok. A gente começou a subir. Começou a ficar legal. E aí, mano? Por que que acabou? Então, acabou por causa que... Questão de... Infantilidade da minha parte. E tempo. É, galera. Teve uma... Teve uma... Ah, meu Deus. Eu não vou esconder nada. Realmente teve uma... Treta? Não teve uma treta, não. Discussão. Melhor, tá? Não foi... Não chegou a treta não de soco, não. Não foi desse jeito. A gente discutiu. Ok. O que que aconteceu? Coruja era um menino que ia pra escola, voltava, gravava, dormia à tarde. O DC já era mais complicado. Ele já tinha terminado a escola? Acho que já, né? Ele fazia faculdade, TCC e voltava de ônibus todo dia da faculdade. E ia pra TCC e aí tinha prova, voltava e ia. Olha o estresse do DC, só pra entender. Então eu era meio que uma criança. O DC já tava começando a vida dele lá em Taos. É... Ok. Nessa correria do DC, por causa do horário e tudo mais, tava tranquilo. Eu não tô ocupando o DC, tá? Pelo amor de Deus. Nada. Não tem culpa nenhuma. E... Meio que... O meu horário com o DC meio que desencontrava. Ok, dava pra mim arrumar o horário tranquilamente? Dava. Dava. Hoje eu vejo que dava, mano. Eu era muito infantil na época. Eu criava problema pra qualquer coisa. Até hoje eu crio problema pra qualquer coisa. Mas antes era muito, era muito problema. Eu criava muito problema. E aí eu comecei... A se desencontrar com o DC, mano. Porque uma hora você entrava e aí eu não tava. E aí eu tinha que entrar pra gravar com ele. E aí ele tinha saído. Porque de manhã ele tinha que ir pra faculdade, cara. Ele não podia matar a faculdade dele, entendeu? Lá naquela época eu nem entendia. Eu achava o maior chato isso. Porque criança... E aí... Eu comecei a pegar ranço do DC. Porque eu não conseguia mais gravar com o DC. E aí eu começava a dormir tarde. E aí... Tinha gente na minha cabeça também falando. Não, tá. Não tá legal. E aí eu ouvia todo mundo também. Tem as partes também que... Mas ok. A gente se desencontrou bastante por um tempo. A gente acabou gravando sozinho uma hora. Depois eu gravo sozinho outra hora. E ficou nessa. Por um bom tempo. Depois... Depois... Hum... Verdade. Depois é... Eu e o DC começaram a ficar... Rurrando um do outro. Aí tinha uma hora que a gente nem entrava em cal. Por causa que eu tava bravo com ele. Por causa do horário. E ele tava bravo comigo. Por causa da minha infantilidade. E aí ok. Aí eu cheguei nele um dia. E falei... DC. Eu quero separar o canal, mano. Mano... Eu acho que foi o dia mais tenso da minha vida pra chegar nele. Porque eu... Eu cheguei por mensagem. Eu não liguei, sabe? Porque eu tava com muito medo de falar isso pra ele. Aí... Ok. Eu falei isso. Aí ele falou... Mano, você tá zoando. É uma pegadinha? Eu falei... Não, mano. Eu tô falando sério. E como eu tinha muito... Eu era muito apegado no Caipiras. Porque antes era o Coruja. Aí eu falei... Mano, eu queria ficar com o Caipiras. E aí você cria outro... Olha... Olha isso, mano. E aí você cria outro canal. Pra mim te divulgar e ficar com a mesma quantidade de inscritos. Bora. Não! O DC falou... Não! Você tá louco? É óbvio que não. Nem eu aceitaria essa merda. Proposta bosta que eu fiz pra ele. Aí... Eu falei... Tá... Então... Tá bom. Eu vou ficar com o Caipiras do mesmo jeito. Eu sou... Eu sou maluco. Mano, eu era criança, tá? Pelo amor de Deus, gente. Calma aí. Eu tô contando pra vocês aqui. Mas eu não sou maligno também, não. Mas vamos lá. E aí... Ok. Eu vi que eu tava muito errado, mano. O DC ficou muito puto comigo. Porque... Caraca! Eu tava tomando meio que um sonho da vida dele. Eu entendo ele. Pra cacete hoje. É... Eu vi isso. Eu falei... Não. Muita sacanagem, né? Aí o que eu fiz? Eu criei outro canal. Que chamava Coruja. Que hoje chama Pedro Guerreiro. Eu vou até encontrar aqui pra vocês. Pedro Guerreiro. Calma. Pedro. Guerreiro. Aqui, ó. Pedro Guerreiro. Que é esse canal aqui. Que hoje tá com 23 mil inscritos. Eu não gravo nele. Faz dois anos. Eu não gravo nele. Então tá... Tá meio que na mesma... Então tá meio que na mesma faixa temporal ali, né? Tá com o Caipiras. Que faz três anos que eu não gravo. O DC. E esse aí faz dois anos que eu não gravo também. E aí... É... Depois da gente ter... Depois da gente ter criado esse canal, eu falei... Então tá. Eu vou criar um canal pra mim. Eu vou me divulgar no canal Caipiras. Falar que eu tô saindo de lá. E você fica com o Caipiras. Que também foi uma puta sacanagem, velho. Porque eu deixei o canal Caipiras com o DC sozinho. Sinto nada. Sem preparação nenhuma. Ok. Eu achei que o DC realmente ia começar a gravar lá. Infantilidade minha. E... Eu ia continuar gravando tranquilamente. A gente ia continuar gravando. Não, mano. Não foi isso que aconteceu. Eu desisti a faculdade. Não tinha como ele fazer tudo isso sozinho. Porque o PC do DC também... Ele era meio ruinzinho. Então não tinha como ele continuar gravando pra vocês. Ele tinha TCC. E tinha todas as coisas e tudo mais. É... Portanto que era eu que renderizava o vídeo. Por causa que o PC dele não tava aguentando na época. Ok. É... Beleza. Eu criei o canal Pedro Guerreiro. O DC acabou não falando mais comigo. Por razão. O canal Caipiras tinha ficado parado. E aí... Aquele canal tinha 200 mil inscritos. Eu falei... Poxa. Eu vou deixar 200 mil inscritos parados lá esperando. Não. Sacanagem. Aí eu fui lá. E... Mudei o canal do... O nome do canal Caipiras pra Coruja. Porque... Não tinha como eu deixar parado, mano. Eu senti muita dó, mano. Aí hoje o canal Caipiras chama o canal Coruja. Eu não tenho nenhum ranço com o DC hoje. Tá? Eu não... Eu não... Eu não saio no soco com ele, tá? Eu converso com ele. Tipo ontem eu tava conversando com ele. Se vocês quiserem ver uns vídeos do canal Caipiras aí. Que tá no chico. É muito legal. Eu vou falar com toda certeza. Foi a melhor época da minha vida. Foi aquela época. Não tem outra. E... É isso, cara. Eu não sei se o DC voltaria. Você que tá perguntando. Eu não sei se o DC voltaria pro YouTube. Tá? Mas é isso. É mais ou menos isso. Eu não tenho ranço dele. A gente não tá brigado, tá? Foi infantilidade da época. Tá? E foi o desencontro da época. Não foi tipo... Não! Vem sair no soco mesmo. Que agora o canal é meu. Não foi desse jeito. Não foi do jeito maligno. Fica tranquilo, tá? Então ninguém é mal nessa história. Ok? Lembrando que... Eu quero que vocês coloquem aí na hashtag. Hashtag DCzinho, mano. Porque... Caraca, mano. Eu queria gravar um vídeo com ele. Contando a história do Caipiras, mano. Que ia ser muito louco, mano. Só pra dar aquela relembrada. Só pra mostrar. Não sei. Talvez um dia. Não sei. Pra contar melhor. Por causa que eu não lembro de muita coisa. Talvez ele lembre de mais coisas. Talvez ele mostre a visão dele. Talvez aí me cola bonitinho. A gente explica o que aconteceu na época. Melhor. Porque eu tô só contando a minha visão, né? Que ele devia contar a visão dele. Talvez. Não sei. Já precisa se ele entra em cá com a gente e conversa. Ia ser muito legal. Então, olha só. É mais ou menos isso a história. E hoje a gente tá aqui. Eu comecei a gravar com o Caipiras. E aí... Eu comecei a gravar com o Coruja. Mudei a skin. É... E foi, mano. E aí foi. Foi levando. E aí hoje a gente tá aí. E aí eu tô falhando de novo. Boa, Coruja. Mas não. Esse vídeo aqui é pra ser um recomeço. Eu contei a história do que tava acontecendo. Pra me abrir com vocês. Porque era uma história que eu tava trancando desde mim. Que eu me sentia mal até. Porque vocês perguntavam muito. E eu não gostava de tocar no assunto. Mas agora eu toquei no assunto. Foi isso que aconteceu. E hoje o canal Coruja... Ou... Hoje o canal Caipiras virou Coruja e... Não, pera. Hoje o canal... Não. Antes era o canal Coruja que virou Caipiras. E hoje é Coruja de novo. Tá agora como Coruja. Pronto. E eu quero tentar renovar ao máximo ele. E sei lá, mano. Talvez a gente traga o desse aqui pra gente conversar junto. Ia ser muito louco. Ser muito legal. Muito top. Mas é isso, gente. É a partir desse vídeo que era um recomeço. Agora que vocês sabem de tudo que aconteceu. Pronto. Ok. É isso. Se inscreve no canal, assinado no sininho. Que é muito importante. Tem vídeos antigos. É só vocês irem lá em vídeos e colocarem em classificação do mais antigo. Aí vocês vão conseguir ver todos os vídeos que eram muito legais. Viu? Bom. Agora o Corujinha. Ele vai se renovar. Criei o eu. Eu não tô prometendo nada. Porque eu tô realmente numa época mais difícil. Tá meio complicado. Mas eu tô tentando me recuperar. Ok? Agora o Corujinha. Ele vai ser legal. E vai dar um tchau. E... Falou aí. E...